O Arrastão mobilizou várias equipes da Polícia Militar no bairro Tatuquara, em Curitiba. Gente, isso aconteceu ontem à tarde. Até o helicóptero da Polícia foi usado nessas buscas. Você tá vendo as imagens aí, neste momento, do helicóptero da Polícia Militar sendo usado pra ir atrás desses criminosos. Os assaltantes não perdoaram e roubaram até marmita. É peixe, é marmita, é gente brigando por causa de 10, 12 reais. Mas, a pessoa tava no ponto de ônibus, os bandidos vieram com marmita e tudo e tentaram levar, gente. Você acha que pode um negócio desse? Que barbaridade. Segundo alguns moradores, os bandidos agem quase sempre na mesma região. Depois dos roubos, eles entram neste matagal aí. Quem é que vai achar? Trocam de roupa, tudo pra despistar a polícia. Quando saem do matagal, ninguém viu nada. Mas um aviso a esses bandidos, a polícia já tá esperta. O BOP tá na área, tá circulando na região. E vai pegar esses bandidos que causam verdadeiro pânico pras pessoas aí cometendo esse arrastão. É esse tipo de bandido que a armada não hesita. Não pensa duas vezes em puxar o gatilho se se sentir ameaçado. Vão pegar. São 7 horas e 12 minutos.